O que é isso? A máquina de fazer portas, idiota. De um lado entram galinhas e do outro saem tortas. Oh, que tipo de tortas? Maçã. Minha predileta. De galinha, seu grande bobalhão. Imagine, em menos de duas semanas, cada armazém da cidade vai estocar caixas e mais caixas da torta de galinha feita em casa da senhora Doite. Só senhora? Toque feminino. O público se sente confortável. Ah, sei. E como é que isso funciona? Me dá uma galinha que eu vou mostrar pra você. E eu já sei qual. Eu tenho uma conta a acertar com você. Minha nossa! Pegaram a Ginger! Nada de pânico! Nada de pânico! Que erras aí! Que erras eu disse! Quero ver mais disciplina aqui! O menino pegou uma prisioneira! Isto pede retaliação! O que foi? Retaliação! O que é? O que é? O que aconteceu? Pegaram a Ginger, Sr. Holtz! Vou levá-la pra decola! É claro! Não! 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 Isso é o que eles esperam! Acho que devemos usar o velho elemento surpresa! Pegaram o alemão de calça na mão! Eu gostei da rima! Qual é o plano? O plano! O plano? 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 O plano?